Olá gente, bom dia com vocês, a história de hoje é da bruxa Beitannis, a bruxa devoradora de fiança, que é o nome dessa lenda, uma bruxa horrível geralmente, dizem que a sua pele é azul e as suas unhas são de ferro. As pessoas relatam a parede dela assim, geralmente a unha é de ferro e a pele é azul, azul mesmo, e essa bruxa tem o desejo de comer a criança, devorar a criança em si também, as pessoas contam que ela costuma, as crianças que ela come, devora em si, tirar a sua pele e pendurar a sua cintura. Criar a sua cintura como, claro, uma cintura, que é o que ela costuma fazer, mas em si uma bruxa temida, os pais, os filhos, eles obedecem, contam a lenda, que eles falam assim, se você se comportar mal, a bruxa Beitannis vai te pegar. Aí a criança à noite, com medo que os pais contam essa história, geralmente não se comporta mal, se comporta bem, com medo de ser a próxima vítima da Beitannis, a bruxa, e de ser, de se tornar seu alimento. E se mostrar, vou mostrar a foto para vocês aqui, da bruxa, para vocês verem, vocês verem como ela é horrível, feia, naiguda. Bem aí, já está passando a foto aí da bruxa, ela é feia, naiguda, horrível, a sua aparência, mas temida pelas crianças. Em si, ela só pega crianças inocentes, o que conta a lenda é que ela só pega as crianças inocentes, o que conta a lenda é que ela só pega as crianças inocentes, as crianças malvadas, não, não conta a lenda aí, mas as crianças inocentes, as crianças que tem o medo dela, temem ela, tem uma distência dela, em si é a vítima dela, geralmente. Por que? Ela só quer pegar crianças inocentes, qual a indústria ela tem o medo dela, será que ela acha que as crianças inocentes, são o peso mais fácil para ela? Geralmente, a gente fica bruxa apenas, por até a unha extremamente de ferro, até a unha de poderosos, garras, como fosse garras, a unha de ferro, e a pele azul, e a palha é horrível, e naiguda. Geralmente, ela temida pelas crianças, né, pela sua aparência e por seu hábito de comer crianças, né, o que ela deseja por comer crianças. Geralmente, conta a lenda também que ela esculpiu uma caverna com suas próprias mãos, né, e que ela morava supostamente nessa caverna, mas e se nunca ninguém, né, teve coragem de ir lá, lá, na caverna dessa bruxa, um lugar ali, se ela morava lá mesmo, nessa caverna, e diz a lenda que ela esculpiu com suas próprias mãos. Diz os pais dos crianças, geralmente, conta isso à noite, para os filhos, para os filhos não se comportar mal como ser a próxima vítima da bruxa da criança. Quer dizer, a bruxa ou a criança com medo de ser demorada, né, geralmente vai respeitar mais também desses pais, porque ela não quer ser vítima da bruxa, né, não quer ser, né, ter a pele arrancada e botada na cintura, como diz a lenda que ela usa, que ela arranca a pele da criança e bota-se na cintura, como fosse tipo um cinto, né, ela usa como fosse isso, isso que conta a lenda, gente, tá, mas ela só come criança, quer dizer, adulto, gente, mais idoso, assim, não, mas só criança, porque ela tem desejo de comer criança, isso que conta a lenda da velha pirâmide, mas a façanha dela só vista à noite, só à noite, que ela começa esses tais atos, de dia ou de tarde, geralmente essa bruxa, né, fica escondida, né, fica lá, é, ela não sai da luz do sol, não conta a lenda, nada disso, ela só vive e faz as suas tramões à noite, né, de dia e de tarde, fica na sua caverna, que diz a lenda que ela esculpiu com as suas papas mãos, ou até a caverna que ela não olha, né, mas de si as crianças que sabem da lenda não se comportam mal de jeito nenhum, né, e o medo que as crianças têm, né, muitos das crianças que conhecem a lenda, muitos dos pais da cidade que conhecem essa lenda, né, enquanto que os filhos vão assustar, que os filhos obedecem, que os filhos não se comportam mal, né, mas de si, né, gente, os pais não querem, né, os filhos sejam a próxima vítima, né, não é bem, que andem, tá pensou? Essa criança ser a vítima dessa tal bruxa, geralmente muito terrível, essa bruxa muito malvada, tá pensou? Dificilmente ter a bruxa como criança, que tem desejo de comer crianças, é horrível, né, eu não queria, entendeu? Eu, se fosse criança, geralmente tinha medo, ia mesmo, obedecia aos meus pais, porque eu não queria ser a vítima dela. Essa é a história. Eu vou estar passando até detalhes com vocês que eu vou estar mostrando no primeiro vídeo, detalhes da busca que eu partei. Eu vou estar passando com vocês. Ninguém, gente, quer ser a vítima dela, devido a tal aparência, devido a sua astúcia e o medo, né, que ela possa fazer. Nem ninguém nunca teve coragem de ir onde ela mora, e nem estar lá dentro, porque se entrasse lá dentro da casa dela, também poderia, as crianças, também é criança, né, ser devorado por ela. Porque é o lugar que ela esculpiu, o carmão nas cavernas, né? Geralmente é escuro, geralmente é o ambiente que as bruxas gostam de escuridão, né? E é isso aí, e até o próximo vídeo de terror. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo de terror, e fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau!